Quando eu saí da sua vida Eu nem pensei em olhar pra trás Sabe que eu sou decidida E pra sorrir já chorei demais Mas o destino convida E a gente não pensa em só vai Só vai Agora eu sei, nas estrelas enxerguei E nas cartas confirmei Que tudo levava a nós dois Eu vou deixar onde o vento me levar Sei que eu vou te encontrar Só pra te dizer Trago o seu amor de volta Não quero nada em troca O que o destino nenhum ninguém vai separar Trago o seu amor de volta Não quero nada em troca O que o destino nenhum ninguém vai separar Trago o seu amor de volta Trago o seu amor de volta E agora eu sei, nas estrelas enxerguei E nas cartas confirmei Que tudo levava a nós dois Eu vou deixar onde o vento me levar Sei que eu vou te encontrar Só pra te dizer Trago o seu amor de volta Não quero nada em troca O que o destino nenhum ninguém vai separar Trago o seu amor de volta Não quero nada em troca O que o destino nenhum ninguém vai separar Trago o seu amor de volta Trago o seu amor de volta Oh, 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 oh Oh, oh, oh